Estamos aqui no Corpo de Bombeiros, vou falar agora com o Sargento Lírio. Ele vai nos falar sobre um acidente que ocorreu entre um veículo, um Volkswagen Gol, e um caminhão no quilômetro 293 da MG 050, entre Passos e Capitólio. Como que foi esse acidente? Segundo testemunhas, o veículo Gol estava vindo no sentido Piuí e aparentemente, pelos relatos, esse motorista passou mal, invadiu a contramão e veio a colidir de frente com o caminhão. Teve alguma vítima fatal? Não, nenhuma vítima fatal, a gente teve a vítima do Gol, do veículo do Gol, só o motorista nesse veículo, ele veio a ficar preso nas ferragens, mas estava um pouquinho grave, mas não teve vítima fatal. E um ocupante do caminhão também, que acho que mais com susto, ele chegou a passar mal, estava convulsionando, mas também já tem um histórico familiar desse tipo de acontecimento. Com o acidente, ele veio a passar mal também, teve que ser socorrido. Sim, vocês prestaram socorro e trouxeram eles aqui para a Santa Casa de Misericórdia de Piuí? Isso, juntamente com o SAMU, o corpo de bombeiros esteve presente, levou uma vítima e o SAMU também apoiou a gente lá e levou outra vítima também, as duas, para o pronto-socorro aqui de Piuí. E a pista precisou ficar interditada? Ainda está? Durante o atendimento, a gente terditou a via nos dois sentidos e agora, depois que a gente terminou o atendimento, ela teve que ficar interditada em um sentido, porque o veículo Gol ficou no meio da pista. Então, está tendo um sigo e paro pela Bela Nascentes, que está no local fazendo esse rodízio lá e está rodando agora somente uma pista.